Garçom desce mais uma, mas pode trazer a mão Dez anos de carreira, os irmãos João Neto e Frederico lançam Só Modão 2 Toda mulher é assim, se o bem tá carente de amor Ela só quer atenção, tão frágil como uma flor Vai embora, não tem ninguém aqui comigo, eu juro Um álbum duplo com 24 faixas e 6 modas inéditas Uma homenagem a cultura sertaneja e as canções que fizeram história João Neto e Frederico, Só Modão 2 Um lançamento som livre 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 Um lançamento som livre